Mas a gente começa o programa de hoje falando sobre o edital, aquele edital da Gespisa, da concessão iniciativa privada. Pois é, foi lançado esse edital de concessão dos serviços de água e esgotamento sanitário para os 224 municípios do Piauí. A empresa vencedora deve ser anunciada em agosto deste ano. Vamos entender melhor como é que se dá esse processo, em que fase está esse processo de concessão agora na reportagem de Rony Oliveira. O edital já está em vigor. O principal ponto que deve ser levado em consideração no momento da seleção das empresas é a tarefa, que deve ser a menor possível. O grande objetivo da concessão é levar os serviços, que são primordiais, a todos os municípios de forma benéfica, levando em consideração pontos básicos, como a saúde pública, por exemplo. O estudo para o lançamento do edital de concessão foi iniciado há mais de um ano. O processo é de responsabilidade da micro região de água e esgoto do Piauí, que faz o intermédio de uma parceria entre o Estado e os municípios. O edital está aberto até o dia 9 de agosto, quando as empresas vão apresentar as suas propostas. E no dia 14, a gente vai conhecer o vencedor dessa proposta. Então agora a gente está na fase do edital das empresas verem a versão final do edital e começarem a elaborar a sua proposta. Como é que vai ser escolhido o vencedor? O vencedor vai ser escolhido que vai ser aquele que der a menor tarifa e a maior outorga. Vai ser um critério híbrido, na verdade, de menor tarifa e maior outorga. O resultado deve ser anunciado em agosto deste ano. A responsabilidade de fiscalização da empresa será da Gresp. Existe, inclusive, a possibilidade de um concurso para o órgão. A empresa vencedora da concessão deve administrar os serviços em todos os municípios do Piauí, exceto a capital, que já conta com uma administração privada. O lançamento do edital foi motivo de críticas e pelo menos três entidades sindicais ingressaram com a ação no Tribunal de Justiça contra a lei que criou a Mihai. As ações, no entanto, foram derrubadas pelo TJ na última semana. Apesar disso, as críticas continuam. O Estado, por outro lado, diz estar tranquilo e firme de que está tudo acontecendo conforme a legislação. A crítica pode ocorrer, as pessoas podem ter opiniões divergentes, mas a gente está indo de acordo com a lei, tanto que essa denúncia não prosperou. Então, a gente entende que a gente está muito seguro com o processo, que ele está sendo realizado de acordo com a legislação. O grande objetivo é cumprir o marco de saneamento, para que todos os municípios possam estar de acordo com a lei e também atender o cidadão, porque o serviço de água e esgoto é um direito. A gente tem acompanhado todo esse processo, teve a própria abertura do processo de concessão, aí teve as audiências públicas, a definição de pontos. Por exemplo, foi definido que a empresa vencedora vai ter 35 anos para explorar o serviço de água e esgotos, mas precisa fazer um investimento. O lance mínimo inicial é de R$ 1 bilhão, mas no prazo desses 35 anos de concessão, a empresa vencedora tem que fazer investimentos aí na ordem de R$ 9,5 bilhões. Então, quem vai concorrer para essa licitação tem que saber o que está fazendo e tem que ter dinheiro para investir, né, Salles? Tem, aí não tem jeito, meu amigo. Se entrou, bateu o martelo, venceu o leilão, vai ter que se comprometer com todas as regras do edital. Isso é um fato. Agora, a gente sabe que foi mostrado na reportagem que o TJ derrubou um pedido de tornar esse leilão inconstitucional. Foi derrubado porque a justiça não considerou que o sindicato fosse parte do processo. Portanto, não aceitou. Porém, é possível que alguns municípios se reúnam para entrar com o processo. Aí, caso Parnaíba, União, já demonstre interesse, além de outros municípios devem entrar. Ou seja, é só o começo dessa possibilidade de PPP da Agespisa. Tem muita água para rolar dentro desses canos ainda, viu? Bia? Eu acho que a gente pode olhar também para as experiências que já existem, né? Isso não é novo. Existem outros lugares. Quando o poder público não dá muita conta, então, em muitas situações, é preciso recorrer a esse tipo de iniciativa como é a iniciativa de uma PPP, né? A parceria entre o que é público e o que é privado. É lógico que a gente sabe das deficiências do serviço de abastecimento de água, não só aqui da capital, mas também de outros municípios. Tem prefeito também se queixando desse processo, que não foi escutado, que não ouviram os prefeitos, não ouviram os gestores locais. Mas... E a população também tem aquela incerteza, não sabe se vai pagar mais caro. O que se espera é que haja uma contrapartida de uma qualidade de oferta de serviço mesmo. Porque a gente precisa sanar, ou pelo menos amenizar, os problemas que a gente tem. Não só de qualidade de água em si, mas de abastecimento mesmo. Fazer com que a água chegue até as pessoas. A própria deputada Gracinha, só que pegando... A gente trouxe, saiu aqui na bancada, uma sonora dela, que ela disse que vai trazer uma audiência pública para poder discutir toda essa questão. Então, a data não está confirmada. Quando tiver, a gente avisa, porque realmente é importante discutir tudo isso. E o valor da tarifa vai ser levado em conta, segundo o que foi passado na reportagem. Vai ser levado em conta na escolha, inclusive, da empresa. Mas eu tenho aqui uma dúvida, não sei se o Wesley ou a Bia podem me responder, mas rapidinho, porque o nosso tempo está daquele jeito. Como é que ficam os trabalhadores, os servidores que são concursados da empresa, caso ela seja entregue à iniciativa privada? Porque com a Equatorial, foi uma venda da Cepisa, foi diferente. Foi uma privatização mesmo, em relação à Agespisa, que é uma concessão de iniciativa privada. Aí é a questão de negociação. Não sei se consta alguma coisa de tal, a gente teria que ver, mas é possível, sim, fazer uma negociação, até porque está pegando pessoas experientes para dar contato de trabalho. Quanto à tarifa, Saíl, se a gente olhar aqui para a Teresina, a tarifa até que não aumentou. Você tem água de qualidade e com a tarifa, realmente, até que muito boa. O problema é que o esgoto tem a paridade, ou seja, você paga 100% também em cima da tarifa. Ou seja, se você consome 100 reais, termina pagando de esgoto mais 100 reais, que termina levando para 200 reais. E aquilo, não é só a concessão em si, mas também a fiscalização de todo o serviço ao longo desses 35 anos. Afinal de contas, a gente tem que saber como é que está o progresso, a evolução, se vai permanecer, se a política, a iniciativa foi boa, se a gente volta para o modelo que estava. Então, é algo novo, principalmente para muitos municípios. E sobre essa pergunta dos funcionários, imagino que já esteja no edital ou no contrato, ou isso também entra em negociação logo depois.